Caralho, tenho que deixar... VIOLENCE GORE! Puta que pariu, você vai ver VIOLENCE GORE. Vai postar e vai tomar strike no youtube porque tem VIOLENCE GORE. Ah, com o gráfico dessa porra aqui eu podia passar meio dia na Globo, que não ia acontecer nada. Pusse. Eu vou hostear um servidor para nós. Caralho... O que que é 2D menu? É, o menu aparecer em 2D ou em 3D. Fucking genius! Ah, tanto faz. Tanto faz, Zé. Não, não quero janela. Uff... É. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, daqui dessa distância tá bom. Ah, não, não. Vai ter um susto. Eu tenho certeza. Ah, filha da puta.